Pézinho, paga-lhe, eu não piso com muita força Tem que ser muito pisado, tem que estar ainda mais levado Por esta pete, pete Ai Zezinho, Zezinho, ai que tu comes também Ai Zezinho, ai Zezinho, ai Zezinho, ai Zezinho, ai Zezinho Ai que tu comes também Sem Portugal vou jogar como tu sabes pegar É Zezinho, sei Festival Sem Portugal vai jogar como tu sabes pegar É Zezinho, ai Zezinho, ai Zezinho Ai Zezinho, ai Zezinho, ai Zezinho